Fala galerinha do canal, Jefferson Atirador na área mais uma vez Hoje é para aceitar um desafio do J.O. Rodrigues Onde ele aceitou um desafio meu, na verdade ele não aceitou, ele pegou um desafio meu Onde nos meus primeiros vídeos no canal eu fiz um desafio de atirar na moeda a 5 metros com pistola de arsoft Claro, é totalmente diferente de carabina Aí ele resolveu fazer uma brincadeira igual Pesa a 25 metros, com luneta apoiado, com carabina B19 Aí lançou o desafio lá Como eu fui desafiado, eu queria aproveitar e desafiar também, tá? Vamos tentar? Na mesma condição que a minha, tá? Ó, tô com a B19, luneta de 4,32 Eu sei que eu não vou bem, tá legal? É difícil acertar, cara, a moeda, ainda mais compreensível Mas vamos lá, né? Nunca se sabe Aí agora que eu comprei uma carabina, eu resolvi aceitar e brincar também Claro que com algumas adaptações, porque eu tô sem luneta Então eu vou fazer a 15 metros, com mira aberta e apoiado Vou dar dois disparos em cada moeda São três moedas E vamos ver o que vai acontecer É uma brincadeira pra interagir Vamos lá? Vem comigo então Vem comigo então Chegar perto aqui porque o microfone não tá instalado Sobraram dois chumbos, eu vou continuar Bom galera, desafio tá aí Eu considero cumprido Porque como eu disse no vídeo anterior, né? Tô conhecendo a carabina ainda Esse aqui é o meu segundo desafio com ela Tô me adaptando A gente ainda tá pegando aquela intimidade Mas ficou dentro da proposta de seis disparos Dois pra cada moeda Tive que dar um terceiro pra moeda do meio Mas Jotal, o que que tu acha aí? Tu que vai dizer, valeu ou não valeu? Se tu falar que não valeu, eu tento de novo Afinal de contas, você que é meu mestre, né? O mestre da B19 Valeu rapaziada? Se inscreve no canal aí Dá aquela força pra gente divulgar aí Interagir Ativa o sininho pra tu saber Quando eu colocar um vídeo novo E não esquece de dar aquele like, né? E visita o canal do Jotal Rodrigues aí Aprendiz de Sniper Vou deixar o link na descrição Tranquilo? Um abração aí E até o próximo desafio